Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e eu sou a Patrícia e nós somos do canal Paraíso da Suculenta e pessoal, esse é um vídeo de vendas aqui no canal, né mãe? Então a gente vai falar pra vocês as regras como a gente sempre faz no início e depois no final do vídeo a gente vai mostrando as mudinhas e o nome, né, que a gente tem disponível. Tá, eu espero muito que vocês gostem, dê seu like pra gente já, se inscreva aqui no canal e simbora pro vídeo. E a gente decidiu trocar de... Entrada, né? Não de entrada, de ambiente, é, porque aqui agora já tá no finalzinho da tarde, então o sol tá batendo bem fraquinho. Eu espero que vocês consigam ver certinho a cor das mudas, né mãe, que agora o sol tá bem menos intenso, tá bem de tardezinha. E pessoal, vamos começar pelas regras, né? Lembrando vocês que a gente só libera o álbum, é um link, tá, do álbum, que a gente libera no WhatsApp, esse WhatsApp que vai tá aparecendo aí por todo o vídeo pra vocês, tá? A gente só libera o link com os valores e o tamanho da muda pelo WhatsApp. A gente não coloca o valor da muda aqui nesse vídeo, tá? Em nenhum vídeo, só no privado, né mãe? Isso mesmo. Só no privado. Só pelo WhatsApp. Então se você tiver interesse, entre em contato conosco nesse WhatsApp aí, tá bom? E lá a gente vai enviar tudo certinho pra você. Começando aqui, pessoal, com as regras, o valor do seu pedido precisa ter no mínimo 100 reais pra nós fazermos o envio por transportadora. Fora o frete, né? Isso. Sem contar o frete. O frete já é por conta do cliente mesmo. Então se você quiser comprar conosco aí o valor mínimo pra pedido, precisa ter no mínimo 100 reais. Outra regra já aqui que a gente vai deixar pra vocês é que nós enviamos pela transportadora Jadlog e pelo correio Sedex, lembrando que o valor do transporte é por conta do cliente que está comprando. Sobre o pagamento, pessoal, nós temos algumas formas de pagamento que é transferência bancária para o Banco Inter, o Pix, a gente manda a chave pra você e você faz o Pix, o Pix não cobra, é bem simples. Também temos a oportunidade do cartão de crédito, né? Você consegue pagar pelo cartão de crédito pelo link do PagSeguro. Você precisa ter uma conta no PagSeguro pra você conseguir abrir o link e efetuar o pagamento. E tem também uma outra opção que é você pagar pelo aplicativo do... PicPay. PicPay. A gente faz um boleto pra você, né? Dá o código de barras do boleto, que é um boleto à vista. Você consegue colocar lá no PicPay e tem a opção de você pagar com o seu cartão de crédito. Você cadastra o cartão de crédito no PicPay e você consegue pagar e dividir lá, né? Pelo PicPay. Também dá certo. E tem a opção do boleto bancário. A gente faz um boleto pra você no valor do seu pedido. E você consegue pagar em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento. Lembrando vocês que vocês terão, após efetuar o pedido, né? Das suas suculentas, você terá dois dias úteis para efetuar o pagamento. E eu preciso pedir um favor pra vocês. Se vocês, por um acaso, acontecer algum imprevisto ou algo assim, preciso que vocês entrem em contato comigo pra cancelar o pedido, né? Porque a gente fica segurando a planta, né mãe? Por dois dias. Às vezes acaba perdendo venda, perdendo de liberar a planta pra outra pessoa. E acaba que o cliente não manda mensagem, não dá satisfação, espera vencer os dois dias. E eu acho isso muito... Falta de respeito. Uma falta de respeito com o trabalho. Que o nosso trabalho é sério, tá? Vocês que são nossos clientes sabem que nós fazemos uma coisa certinha, enviamos tudo muito bonitinho. Então, da mesma forma que vocês querem aí uma planta bonita, saudável, que chegue bem, bem embrulhada, a gente pede o respeito aí de vocês nesse quesito. Se algo acontecer entre os dias que você fez seu pedido e você não conseguir efetuar o pagamento por algum motivo, não tem problema, só peço que entre em contato comigo antes pra me avisar, pra eu poder estar liberando a muda pra outras pessoas. E se não fizer isso, pessoal, já vou avisar aqui, se não fizer isso de mandar a mensagem avisando e eu ter que entrar em contato pra perguntar, eu vou bloquear o contato dessa pessoa, então você não vai conseguir mais entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Isso mesmo. Eu vou estar bloqueando, porque já aconteceu isso, não foi uma nem duas vezes, então eu vou estar bloqueando o contato, tá bom? Então é isso, pessoal, eu acho que já passamos todas as regras? Acho que sim. Não, o dia do envio, né? É, o dia do envio, pessoal, é feito sempre na segunda-feira, tá? Então hoje é segunda-feira, nós faremos o envio da sua menina na próxima segunda, né? Isso mesmo. E o rastreio, né, lembrando do rastreio. Por favor, pessoal, o código de rastreio a gente vai enviar pra vocês na terça-feira, no período da manhã. A gente não envia o código de rastreio na segunda-feira, porque eu preciso esperar a empresa me mandar o código de rastreio pra eu poder mandar pra vocês. Então eu tô enviando sempre na terça-feira, no período da manhã. Isso. Tá? E é isso, pessoal. É isso, né, mãe? É isso mesmo. Então simbora ver as mudinhas disponíveis. Barombold. Híbrida da Equeveria Mandala. Arranjinho com três mudas. Uma Glauca, uma Olivia e uma Fred Ives. Equeveria Espanha. Dark Vader. Gibiflora Lemon. Essa não é a Lemon Rose que solta carúnculas, tá? É a Gibiflora Lemon. Equeveria Pálida. Híbrida Gorda. Albert Bynes. Rakuho. Equeveria Midori. Monalisa. Híbrida de Mandala. Híbrida de Mandala. Híbrida de Mandala gigante. Equeveria Crenulata. Híbrida de Mandala. Mauna Brasileira. Mauna Espanhola. Mauna Brasileira Cristata. Híbrida da Equeveria Curls. Mauna Australiana. Equeveria Ampe. Equeveria Esther Bonner. Equeveria Lady Aquarius. Dorote Espanha. Equeveria Big Head. Equeveria Beach Waves. Equeveria Queen Jeannie. Equeveria Goliat. Equeveria Barbilion. Equeveria Party Dress. Equeveria México. Equeveria Blue Curls. Equeveria Marrogane Rose. Equeveria Marrogane Rose. Rulosa Argentina. Equeveria Candy Wright. Equeveria Virginia Lee. Takasago Okina. Equeveria Jinx Pink. Equeveria Aquarius. Equeveria Lemon Rose. Essa tem carúnculas. Equeveria Chocolate Ruffles. Equeveria Increable. Super Boom. Equeveria Blue Sky. Super Boom. Equeveria Blue Sky. Duas olívias e uma sem identificação Colar de pérolas Variegata Equeveria Fred Eves Equeveria Gladys Então, pessoal, essas foram as mudinhas Essas são as mudinhas que estarão disponíveis no álbum Pra vocês, tá? De hoje Espero muito que você tenha gostado Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim Ou você pode me chamar lá Se for referente à compra E ao pedido Qualquer coisa relacionada à suculenta É só me chamar nesse WhatsApp Que vai estar aparecendo por todo o vídeo pra você, tá? Não esqueça de colocar o DDD12 Pra você conseguir Falar com a gente aí, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, um beijo E até o próximo vídeo, tchau! E até o próximo vídeo, tchau!